Estamos abraçando a grande plateia esportiva do Brasil. A Rede Vida está em São José do Rio Preto, no estádio Benedito Teixeira, onde vão jogar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, América Futebol Clube de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo e Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vamos ver se ele vai conseguir pegar muitas bolas. A pita ao árbitro, bola em jogo. O Iago subiu o zagueiro do América, fez o corte, olha a bola chegando com perigo, vai fazer o gol e fez. Gol! Do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um vacilo da defesa do América Futebol Clube de Ribeirão Preto e o camisa, oito. Camisa nove, camisa nove do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Luiz Felipe. Manda a bola para o fundo da meta do goleiro, o Alain. Vai buscar lá dentro, o Alain. O Grêmio faz um a zero. Tempo do gol, dezoito minutos de futebol no primeiro tempo. Agora um para o Grêmio, zero para a equipe do América. Iago, será que é ele que vai? Não é não. Olha a batida para o gol e é gol! Gol! No Grêmio Futebol Porto Alegrense. Uma batida seca do camisa dois, Raul. Bateu com precisão no canto esquerdo da meta do goleiro, Alain. O Grêmio Futebol Porto Alegrense faz o seu segundo gol no estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto. O Botafogo tem que ganhar o fogão. Grêmio no ataque. Tontini faz bom passe, olha o cruzamento. Toque de cabeça e o gol! 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 No Grêmio Futebol Porto Alegrense. É o terceiro gol no Grêmio, no estádio Teixeirão. Três para o Grêmio, zero para a equipe do América de São José do Rio Preto. Olha o lance de novo. Cruzamento feito. O zagueiro jogou contra o patrimônio. Gol contra no estádio Teixeirão. Teixeirão para o Fábio Machado, para o Paulo Júnior e toda a equipe técnica da Rede Vida. Apita o árbitro, fim de jogo no Teixeirão. Vitória do Grêmio, três a zero, sobre o América de São José do Rio Preto. Obrigado, amigo telespectador, pela sua sempre agradável companhia. Vitória do Grêmio, cofimera do Grêmio. Totou neste último período.